Teria outra forma de falar sobre Mengalvio, que faz pessoas comuns esquecerem de Jair Rosa Pinto, que chega, pega a camisa e joga, que mesmo com o Mauro e Zito o cobrando para defender, ainda é citado na maior linha de ataque de todos os tempos. É, pecado mesmo seria não chamar de deus caras como esses. São os deuses que fazem dos santos o time dos céus. É, Mengalvio, jogador de muita categoria, que dividia firme, ele punha, chegava junto e tinha muita qualidade no passe. O que eu me lembro, ele nunca te entregou uma bola dividida. O Coutinho conta muitas mentiras, viu, mas muitas delas são verdade. A gente já parou de jogar quase 40 anos e a gente ainda é de entrada. É brincadeira ou pirata?